E aí, pessoal, tudo bem? Agora será a vez de falar de especiação. Esse tema está dentro dessa playlist de evolução. Então, são vários vídeo-aulas sobre evolução. Para você ficar afinado nessa matéria, assista a todos os vídeos e depois realize exercícios. Lembrando que são conteúdos bem importantes, que são cobrados nos vestibulares, principalmente em vestibulares das universidades públicas, principalmente federais, claro que também em algumas estaduais, e também na prova do Enem. Tudo bem? Vamos lá, então, trabalhar especiação. Bem, começamos dizendo para vocês que o processo de especiação é simplesmente a formação de novas espécies. Isso é especiação, formar novas espécies. Beleza? Muito bem. Dois eventos são muito importantes na formação de novas espécies. São eles o isolamento geográfico, que a gente já vai explicar para vocês, e o isolamento reprodutivo. Então, especiação, formação de novas espécies, motivado pelo isolamento geográfico e também pelo isolamento reprodutivo. Começamos a falar do isolamento geográfico. Bem, vamos imaginar, então, que esse termo, vamos botar aqui para você também acompanhar, vamos dar um destaque. Olha só, o termo que designa as barreiras que interrompem o fluxo gênico entre as populações. Esta imagem é uma imagem que você pode observar bem a partir do número 1. Acompanhem comigo. Lá dentro desta imagem, nós temos uma representação de uma espécie hipotética, na cor em vermelho. A partir de um certo momento na evolução, surge uma barreira geográfica. Vamos imaginar. Imaginamos a seguinte situação. Aqui nós temos lagartos que vivem em uma área específica. A partir de um certo determinado momento da evolução, surge um lago. Ele flora naquele terreno. E ao passar de milhares de anos, esse lago vai aumentando o seu deslocamento, indo na direção do oceano. E ficando muito grande. Claro que ao longo de milhares e milhares de anos. Veja, agora, esses seres que habitavam esta área aqui, eles não tinham nenhum isolamento. Eles co-habitavam. Mas a partir do momento que se tem um isolamento, como esse que eu acabei de citar para vocês, um isolamento geográfico, as espécies ficaram agora restritas a essa área, somente aqui, e a outra fica lá no outro lado. A situação é a seguinte. É claro que vocês precisam imaginar, por exemplo, que o meio ambiente nessas duas áreas agora isoladas tornou-se diferente. Temperatura, salinidade, pH, enfim. Todas as condições ambientais devem ter sido alteradas. Então, as pressões ambientais, em relação às espécies que ficaram separadas, potencialmente são diferentes. E isso vai interferir e influenciar na divergência que esses seres vão ter a partir de agora. Na imagem 3, que nós estamos observando aqui, já conseguimos observar a formação, neste lado, de um indivíduo já diferente. No outro, também observamos a mesma coisa, mostrando que o meio está realmente influenciando nessa formação. Agora, podemos observar que estão bastante diferentes em relação ao número 1, ao número inicial, tanto de um lado quanto do outro lado. No número 5, na nossa explicação, vejam, Mesmo que agora não tenha mais esta barreira, caso essa barreira tenha sumido, essas espécies que estão aqui ficaram tão diferentes que, mesmo sem a barreira, agora, tendo contato físico, estão isolados de forma reprodutiva, porque já são espécies diferentes. Então, dessa forma, quando o isolamento geográfico persiste por longos períodos de tempo, existe a chance de o cruzamento entre os indivíduos separados não ser mais possível, e, portanto, tem-se a formação de novas espécies. Muito bem? Isso é o isolamento geográfico, beleza? Bom, então, vamos continuar explicando essas especiações. Antes, quando eu acabei de falar, eu falei em isolamento reprodutivo. Bom, o isolamento geográfico pode culminar com o isolamento reprodutivo. As espécies agora são muito distintas. Aquela história do cruzamento entre um burro, por exemplo, e uma égua, que são seres de espécies diferentes, É possível, porque mesmo sendo de espécies diferentes, não são tão distantes. Bem, mas é possível o cruzamento. Porém, o filhote que vai nascer será uma mula, e é um híbrido, e é estéreo. Então, significa que quando os seres de espécies diferentes, caso consigam se reproduzir, Se for possível isso, o indivíduo que nasce desse cruzamento será um híbrido. Não será uma espécie, mas um híbrido. E esse indivíduo, há uma garantia da evolução que esse indivíduo não se perpetua, porque ele é estéreo. Porém, já existem muitos relatos de mulas que conseguiram cruzar. Quando a gente fala mula, tem o macho e tem a fêmea. Então, se você pesquisar, você vai encontrar muitos relatos de exemplares de mulas que conseguem se reproduzir. O que nós podemos tirar de conclusão dessa história? Que a natureza está fazendo uma pressão sobre esse híbrido. Quando acontecer de todos esses híbridos, sem nenhuma exceção, conseguirem se reproduzir, estaremos diante de uma nova espécie. Por enquanto, não é uma nova espécie. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Dentro desse modelo de especiação, nós temos que agora falar dos mecanismos que são responsáveis pelo isolamento reprodutivo. Vamos lá. Cai bastante nas provas isso aqui. São eles os mecanismos pré-zigóticos, no primeiro momento. Lembrando que pré-zigótico significa o que vem antes do zigoto. Então, a união de um espermatozoide com um óvulo vai formar um zigoto. E esse zigoto já é uma célula diploide. Então, esses mecanismos que a gente vai falar agora, são mecanismos que acontecem antes da formação desse zigoto. Beleza? Muito bem. Por exemplo, o isolamento... Vamos colocar aqui um destaque. O isolamento estacional ou temporal. Professor, o que é isso? Esse isolamento temporal, estacional. Época de reprodução diferente. Vejam, então, se dois indivíduos entram em épocas diferentes, em comportamento reprodutivo, não adianta nada, porque eles não vão conseguir se reproduzir. Então, sequer vai ter encontro do espermatozoide com o óvulo, devido ao simples fato de um entrar hipoteticamente na época reprodutiva na primavera e o outro entrar no outono, por exemplo. Então, eles não têm a capacidade de reprodução por um isolamento pré-zigótico do tipo estacional. Pode ser também um isolamento do tipo mecânico. Como assim, professor, um isolamento mecânico? Diferenças anatômicas acentuadas. Por exemplo, tamanho. Um é muito grande e o outro é muito pequeno. Como que poderia, então, um animal grandão... Vamos imaginar, hipoteticamente, a impossibilidade de animais, cães, um dálmata, por exemplo, e um pincher. Então, o problema entre eles é um isolamento mecânico. Ok? Então, esse é pré-zigótico. Mas também tem isolamento comportamental. O comportamento é estudado dentro da biologia com o nome etologia. Então, um comportamento etológico, um comportamento, um isolamento comportamental. Por exemplo, comportamento sexual diferente. Ou até mesmo agressividade. Eles apresentam condições de temperamento muito distintas, o que inviabiliza a reprodução. O isolamento gamético. Bem importante esse fato. Não há possibilidade de sobrevivência do gameta masculino dentro do organismo feminino. Não existe essa possibilidade. Por N situações. Esse isolamento, ele pode ser também até mesmo por distanciamento numérico, por exemplo, de cromossomos. Mas, é importante falar que é possível, por qualquer razão da própria espécie, eliminar um espermatozoide dentro do corpo de uma fêmea. Porque o corpo não reconhece como sendo uma célula típica da reprodução da espécie. Então, acaba acontecendo a morte desse espermatozoide no organismo feminino, por exemplo. Então, tudo isso inviabiliza a formação do zigoto. Por isso, é um tipo de mecanismo pré-zigótico. Ok. Mas, se você está pensando que eu não ia falar nos pós-zigóticos, olha só. Vamos falar também no pós-zigótico. Agora, eu vou dizer para vocês o que podem inviabilizar a partir da formação do zigoto. Ou seja, não tem nada que impede a união dos gametas. Formou o zigoto. Mas, a partir da formação do zigoto, nós podemos ter a inviabilidade do híbrido. Por exemplo, a história da mula. Então, tudo foi possível. Houve o cruzamento entre a égua e o burro. Beleza. Não tinha nada pré-zigótico. Formou o zigoto. Nasceu o indivíduo. Mas, ele é inviável porque ele é híbrido. Segundo, a continuidade daquele mesmo fato, que é a esterilidade desse híbrido. É uma garantia. Uma garantia que não vai seguir em frente esse processo. Porque um híbrido não é uma espécie. Ou então, a mortalidade do zigoto. Então, se quer, há a geração embrionária do indivíduo. E ele morre antes das primeiras divisões celulares. Então, tudo isso é mecanismo pós-zigótico. Beleza. Agora, pessoal. Vamos lá. Ainda dentro das especiações, nós precisamos falar dos tipos de especiações. Por exemplo, começamos falando basicamente dois tipos. Se bem que eu vou também mencionar outros. Vou falar da alopátrica, inicialmente, e da simpátrica. Então, começamos com a especiação do tipo alopátrica. Olha aí, etimologicamente, o significado da palavra alopatria. Olha só. Outro, outro, diferente, halos. Então, vamos ver como assim, professor. Olha só esse conceito que eu coloquei pra gente aqui. Simples. Ocorre isolamento geográfico entre populações de um mesmo ancestral. Isso é bem importante. Porque quando você, se um dia acontecer de você ficar em dúvida sobre essas especiações, tu vai lembrar que alopátrica, alopátrica, tem isolamento geográfico. Isso é o que vai separar os conceitos simpátrico de alopátrico. Diferente em outro lugar. Então, significa que acontece em áreas diferentes por isolamento geográfico. Aquela imagem que antes eu representei pra vocês, lembrando aqui na imagem 1, passando rapidinho pra gente poder lembrar, eu tenho seres que habitam uma mesma área. No número 2, observo que existe um isolamento. Aqui está um isolamento geográfico. No número 3, que começa a se formar aqui dentro espécies diferentes em cada um dos dois lugares separados. No número 4, cada vez mais se estabelecem e agora tornaram-se muito diferentes. No número 5, por mais que não há mais a chamada barreira, veja que não tem mais a barreira geográfica, isso demora milhares de anos, milhões de anos pra acontecer, as espécies não conseguem mais fazer cruzamento, ter cruzamento, porque já são de espécies diferentes. Então, alopátrica, alopátrica, tem isolamento geográfico. Memoriza. Continuando. Agora, a simpátrica. Veja que o conceito de simpátrica, olha só, sim, juntos. Juntos por quê? Porque eles estão juntos numa mesma área geográfica. Sim, na mesma pátria. Simpátrica. Veja só, não há isolamento geográfico. Não ocorre isolamento geográfico entre populações com o mesmo ancestral. Isso é importante. Então, não tem isolamento geográfico e as populações apresentam o mesmo ancestral. Ok. Outra informação importante, pessoal. Os mecanismos envolvidos nesse tipo de especiação ainda são um pouco conhecidos. Isso é importante, hein? Olha só, uma hipótese, uma hipótese, são os casos de seleção disruptiva, em que novas espécies podem surgir em uma mesma região geográfica. Para você lembrar o que é uma seleção disruptiva, eu tenho um vídeo, que eu vou deixar um link agora, aqui em cima, que você depois vai acessar e vai assistir os tipos de seleção. Nós temos seleção disruptiva, direcional, estabilizadora. Vocês vão ver na sequência isso. Eu vou falar agora para vocês de uma forma rápida sobre essa seleção disruptiva. Significa que eu tenho fenótipos. Eu tenho dois fenótipos que são chamados extremos, que se localizam nas extremidades, e eu tenho um fenótipo que fica no meio, que é o fenótipo intermediário. Na disruptiva, esses dois fenótipos que estão aqui nas regiões extremas, eles se mantêm. E o que é intermediário, tende a diminuir. Então, vocês, lembrando, precisam assistir esse vídeo na sequência de seleção disruptiva. Vamos, então, observar esta imagem de uma seleção, melhor, de uma especiação do tipo simpátrica. A gente vai fazer a seguinte situação aqui. Vamos pegar uma corzinha cinza. Vou colocar aqui, nesta árvore, eu observo insetos, na cor em vermelho. Eles estão se alimentando de frutos maduros. Agora, na mesma área geográfica, eu tenho uma árvore com frutos diferentes. Veja pela cor das folhas, aqui um verde mais escuro, aqui um verde mais claro. Mas a espécie de inseto que tu encontra aqui é a mesma. Então, estes insetos se encontram nessa mesma região e estão se alimentando em árvores separadas, com frutos diferentes. Essas árvores estão na mesma área geográfica. Agora, observem só, que este indivíduo aqui, que estava naquela primeira árvore, se tornou diferente. Inclusive, o outro também se tornou diferente. Então, se você destacar, por exemplo, o que está acontecendo aqui, nesse grupo que eu estou dando um destaque, olha só. Esses seres, eles evoluíram ao longo de milhares de anos, numa mesma área geográfica. Porém, estamos observando que o que favoreceu essa especiação não foi uma barreira geográfica, porque não existe, neste caso, barreira geográfica. Mas sim, uma condição ambiental que permitiu que eles, que habitavam regiões diferentes, de árvores diferentes, e comiam alimentos diferentes, foi essa diferença que possibilitou que esses seres evoluíssem, que ocorresse uma especiação do tipo simpátrica, na mesma pátria, na mesma região. Ok? Muito bem. Bom, inicialmente falamos que são duas as principais especiações, a alopátrica e a simpátrica, mas eu quero citar para vocês outras duas, que também acho muito importante. Que são? Primeiramente, então, vai ser a especiação parapátrica. Parapátrica, prestem bem atenção. Vamos destacar aqui, isso assim, fica legal. Ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas, mas ecologicamente distintas. Contíguas, são sequenciais. Uma área e uma outra na sequência, unidas, contíguas. Olha só. Por estarem em áreas de contato, contíguas de contato, é possível o intercruzamento, que acaba gerando híbridos. Então, estão na mesma região, unidos ao cruzamento, o intercruzamento que gera híbridos. Aí você vai ficar pensando, como assim, professor? Veja só. Essas áreas são chamadas de zona híbrida e acabam se tornando uma barreira de fluxo gênico entre as espécies que estão se formando. Tá, professor, eu não consegui entender. Então, vamos observar o exemplo e eu já vou bater em cima dessa tecla aí. Tem uma grama chamada Antoxantum. Parte dessa espécie diferenciou-se graças à presença de metais no solo, passando a ter floração em épocas diferentes, o que impossibilitou o cruzamento com a população original. Então, significa que eu tinha população numa área contígua, unida. Vou colocar só numa cor diferente aqui. Ok? Aqui, então, eu tenho duas áreas. Área 1 e área 2. Eu encontro a mesma espécie desses indivíduos aqui, só que em uma dessas áreas há uma contaminação. Vamos imaginar, então, uma contaminação. Então, há uma contaminação de metais pesados no solo. Aqui está representando metais pesados. E isso impossibilitou, a partir da evolução, que esta espécie, agora se tornou diferente, fizesse um cruzamento, impossível fazer o cruzamento, com aquela outra espécie, porque eles se tornaram diferentes graças a essa condição específica numa área contígua. Uma área contígua, intercruzamento entre eles, porém, devido a esses metais estarem presentes no solo, um deles teve uma floração numa época e o outro teve uma floração em uma outra época. Lembrando que isso, o problema está relacionado a um fluxo de genes entre eles. Então, isso é bem representativo mesmo de uma espécie ação parapátrica. Fique com muita atenção para não confundir simpátrica, alopátrica, parapátrica. Ok? Fique ligado. Tem palavras-chave que você precisa usar. Por exemplo, na alopátrica, alopátrica, isolamento geográfico. Na simpátrica, não tem isolamento geográfico. Na parapátrica, não há isolamento geográfico. Áreas contíguas, um problema ambiental. Os seres não conseguem mais cruzar, porque eles, neste exemplo, florescem em épocas distintas. Androceu e Ginesceu não conseguem mais, os pólenes não conseguem mais, não é permitido, segundo a evolução, esse processo reprodutivo. Agora, nós vamos falar em especiação peripátrica, também denominada efeito do fundador. Acompanhem comigo. Veja só. É uma versão especial do modo de especiação alopátrica. acontece quando uma das populações isoladas tem poucos indivíduos ou quando um pequeno grupo de indivíduos separa-se da população original. Muito bem. Então, nós estamos falando que a especiação peripátrica é um tipo de especiação alopátrica. Lembra que a alopátrica é aquela primeira que nós estudamos agora que falava que há isolamento geográfico. Ok? Muito bem. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Nessas pequenas populações, a especiação ocorre mais rápido devido à ação da deriva genética ou efeito do fundador. Calma. Vamos por partes. O que é deriva genética? Bem, eu vou explicar para vocês dessa seguinte maneira. Vocês lembram que na Indonésia há um tempo atrás não lembro se foi em 2005 se eu não me engano foi em 2005 me corrija se eu estiver errado houve lá um evento chamado tsunami um grande tsunami. Depois aconteceu um outro evento por exemplo tsunami em Fukushima no Japão que é mais recente. Bem, o que acontece? Que nesta área lá na Indonésia vamos imaginar que havia uma grande ilha e que várias espécies de animais hipotéticos habitavam esta ilha. Então, vamos representar aqui. Aqui eu tenho a ilha ok? E com o evento do tsunami aí o tsunami veio aqui estou representando o tsunami e cobriu praticamente toda a ilha. Somente algumas espécies que habitavam as regiões mais altas permaneceram aqui. Sei lá, um animal qualquer. Ok? Veja, permaneceu aqui. Aquelas que ficavam mais nas regiões inferiores hipoteticamente não sobreviveram. Morreram. Beleza. Então, significa que essa deriva genética é um fato muito rápido. Ele pode ser natural como um tsunami um furacão um vendaval ou pode ser um evento antrópico causado por uma ação humana como, por exemplo as queimadas como aconteceu no ano passado na Amazônia por exemplo em 2019. Ok. Deriva genética significa deixar a deriva uma espécie. Poucos representantes vão sobrar daquela população original. E esses indivíduos que sobram vão ter que refundar a população. Recolonizar. E aí vem o termo chamado efeito do fundador. A questão é será que as frequências genéticas encontradas anteriormente ao evento deriva genética serão as mesmas frequências encontradas pós-evento deriva genética? Respondo não. Uma deriva genética também é chamada oscilação génica. E é um fato como falei agora rápido natural antrópico e que deixa sequelas. Ok. Muito bem. Então pessoal este efeito do fundador é também estudado dentro da evolução como o chamado gargalo populacional. Então esse gargalo populacional é um estreitamento numérico de indivíduos e também gênicos de indivíduos a partir de um evento chamado deriva genética. Bem, entretanto em razão do número reduzido de indivíduos o que ocorre normalmente é a extinção. Olha só. Então eu tenho aqui uma representação de uma área após um evento de deriva deriva não é isolamento é uma deriva é um evento lembra que falou agora tsunami eu tenho fragmentação das populações. Olha a população ficou extremamente reduzida e ao se reduzir essas populações tendem a extinção há uma grande tendência a extinção então é como se fosse periferia então ficam na periferia do original isso é uma especiação peripátrica valeu pessoal isso aí vamos continuar estudando evolução através dos nossos vídeos aqui no canal biologia meia prova e se você não é inscrito no meu canal vai agora é bem fácil e se inscreve valeu até mais tchau tchau